E muitos artistas ficaram empolgados com esse PL 2630, o PL da censura. A Marisa Monte foi até Brasília defender o projeto e ela acabou comparada a Dilma Rousseff. A gente veio pedir que seja mantido o trecho que fala sobre os direitos autorais, direitos conexos, que vão restabelecer direitos de músicos, que desde o tempo analógico para o digital se perderam. Também oferecer aos atores que até hoje não tem direito sobre reprodução a longo prazo de suas imagens, suas novelas. Isso é um direito que diz respeito a... que era um direito que no caso dos músicos existia no analógico e que se perdeu. No caso dos atores é uma batalha de aparentanos. Esse trecho está hoje no PL, junto com a remuneração para o jornalismo.